Ai meu Deus, Cremilda, ai Cremilda, eu tô achando você com uma cara tão horrorosa, o que que foi que aconteceu, mulher? Me fala, o que que houve? Por que que você tá trabalhando com essa cara? Não vale a pena, não vale a pena falar, deixa quieto, deixa quieto, nossa, deixa quieto, por que mulher? O que que houve? Eu sou tua amiga, não sou só sua patroa, fala pra mim. O que que aconteceu? Fala, Cremilda! Nossa, tá bom, já que a senhora é curiosa, eu vou contar pra senhora. Vieram me contar que o meu marido foi pro cabaré da mocinha, não acredita? Por que que a senhora tá rindo? Eu não tô rindo, eu tô chorando. Mulher, tu vai ficar assim por causa daquele traste velho? Manda ele as favas e vem morar comigo, vem morar aqui, mulher. Vem pra cá, manda ele pras favas. Eu não quero morar aqui, nada. Eu não quero morar aqui, velho. Cremilda, eu vou te dar um, olha, eu vou te dar um conselho. Você, eu te pago um Uber, você vai lá e vê com seus próprios olhos. Se for isso mesmo, você larga o traste e vem pra cá. Vem morar assim, eu sou boba, é? Eu já fui essa noite por conta própria, não precisa só me pagar Uber e mandar eu ir, não. Eu já fui, eu fui e vi com meus óhinhos. Eu vi, é verdade, ele tava lá. Ele tava lá. Para de rir. Não, por que a senhora tá rindo? Não é, sabe de que é? Você vai realizar o meu sonho, você vai vir morar comigo, não tem jeito. Vamos ver se a senhora acha tanta graça agora. Ele tava junto com o seu marido. Ahn? Tá bom? O pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Vi agora. Não, volta aqui. Volta aqui, seu ignorante. Volta aqui. Volta aqui.